Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim em flor Te amando os bichos de amor Tua boca pingava, meu Bem te vi, bem te vi, ainda quero não tomar Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Aonde está, voei por esse céu azul Andei em estradas do além Aonde estará, meu bem Aonde está, nas nuvens ou nascer Satei e beijos só mais uma vez Depois do...